Chegamos em Vipiteno, Mercadinho de Natal. A estação está mais ou menos 10 minutinhos de onde a gente está, está para trás. E a gente vai filmar bem pouquinho agora, mas mais tarde, talvez quando as luzes estiverem acesas, a gente faça mais alguns takes aqui em Vipiteno. E filmando alguma coisinha. Esse aqui não tem muita coisa assim, não é muito grandinho. Ah, é pequenininho. Esse parque é topado. É. Olha ali, a famosa torre aqui de Vipiteno é aquela dali. Mercadinho de Vipiteno, pelo menos de dia. Ainda tem um pouquinho de neve nas coisas, porque nevou esses dias. E a árvore está aqui. O mercadinho é esse. Não é tão grande. Aquela árvore ali apareceu na foto, fica acesa a noite. Não é muito grande não, é um mercadinho mais intimista. É tipo, é menor ainda do que o de Bressanone, né? Mais algumas coresinhas, alguns enfeites. Aqui é a torre, ó. Essa torre fica ligada a noite. Eu vou fazer um take de agora e um take depois. Aqui. Ah, vai ter esse lápis de colorir de madeira. E aqui tem uma guirlandinha entre a porta. Ali tem umas confissões. Aqui uns anjinhos de novo de madeira. É esse. Aqui tem uns bolinhos. Estrudeu. Coisas feitas no fogão ali industrial. É isso. O mercadinho é esse, gente. É nessa pracinha aqui. Tem, deve ter umas, talvez umas cinquenta barracas, talvez ou menos. Não é muito grande não. E aí só que aqui do lado tudo fica iluminado. Tem tudo luz. Isso aqui fica mais bonito a noite. Essa árvore aqui também fica toda iluminada. Essa aqui também fica toda iluminada. O que que você acha do... Não chega nem perto do Jeansbrook, né? Não. Aqui é mesmo mais... Mas eu pelas fotos. Eu tinha ideia que era outra coisa. Maior assim. Eu tinha ideia que era outra disposição. Ah, ok. Não tem isso. Não, eu já tinha noção que ia ser numa pracinha aí com essa torre famosa aqui de Vipteno, mas é porque a reta ali, a gente não entrou. Mas é isso. Acabamos de fazer um adotado ali? Não, não é. Ah, ok. Aqui tem umas bebidas. Eles fazem muito aqui coisa com linguiça, pretzel. É sempre as mesmas comidas assim. Mas em Innsbruck a gente achou algumas coisas diferentes. Cara, bem maior mesmo. Vamos ver umas das ruazinhas aqui de Vipteno. Perto do Mercado de Natal. Olha que bonito esse... Esse prédio aqui. Tudo de biscoito. Casinha de biscoito. Massinho. Tá fechado. Tá. Deve abrir mais tarde. Olha que linda essa arquitetura aqui em Vipteno. Com algumas sacadinhas ali. Citatédia. Aqui tem mais vários, mas ali já não tem mais nada. Mas aqui é meio que a rua principal. Que passa sempre por aquela torre. Lá de trás. Passa sempre por aquela torre lá de trás, ó. É uma rua meio que principal. Vai dar na pracinha aí o Mercadinho de Natal ali. O que é isso? Tinha visto. Tem que ver o enfeite pra ver se a... Lá é o outro lado de Vipteno. Deve ter lembrancinhas. Mas a arquitetura daqui é muito bonita, né? É. Não sabendo se vão ficar aqui até a noite, mas... Pelo menos já tenho uma ideia como é que é Vipteno. E essa torre famosa aqui, ó. Eu acho que quando temos muitos dias... Podemos voltar aqui, mas mais tarde. Vipteno. E essa aqui que é a famosa vista de Vipteno, né? Por causa dessa torre. A noite deve ficar bonita se essa torre e os lugares aqui acessos. É, gente. Vipteno é isso, cara. É bem pequenininho. Uma aldeia bem pequena, mas com uns prédios muito bonitos aqui, ó. A arquitetura mesmo aquela austríaca. Porém... Comparação, assim, ao Natal, né? De Innsbruck e de alguns outros lugares... Não é tão mais grandioso. A gente tinha uma impressão que era... Apesar de de noite aqui ficar muito iluminado, ó. Todas essas casas aqui... Tem luzes, ó. Pode ver que nas beiradinhas dela... Tem luzes. A noite deve ficar mais bonito, mais mágico aqui, amor. Tem que esperar anoitecer aqui. Só não sei se vai esperar hoje. Talvez a gente volte aqui em cada entradinha da cidade pra mostrar que o Mercadinho de Natal tem esses sininhos aqui enfeitando. Na entrada da cidade tem um Lidl, já do lado da estação. A estação fica dez minutos daqui do centrinho histórico. E a cidade começa a se espalhar entre os vales aqui. chamado Vale de... Vale de que? É Vale Vice, né? Alguma coisa assim. E é isso. Não tem muito mais coisas assim, não. Mas é bonitinho, ó. A entradinha aqui pra cidade histórica. Ó, e aqui tá assim, ó. Tá nevado. Ali em cima das montanhas. A cidade histórica aqui no meio. E a estação é ali pra frente. Não tem nenhuma igrejinha, né? A igrejinha eu não vi tanto assim, né? Só vi o domozinho, mas deve ser ali naquele... Não, vi. Era no centro ali, eu acho. Eu não sei. Não sei. Por acaso nem reparei tanto. Mas é isso. Os autocarros também param aqui. Tem um autocarro que vem de Bressanona, pra cá. Também. De forteza, se eu não me engano. Mas passa ali e tal. Eu acho que vem lá de baixo, né? Se eu não me engano, até Vipiteno. E é isso. E, ó. Tem um castelo ali na frente. E o rio aqui de Vipiteno, passando aqui bem no meio. Ali também. Com aquela vista. Quem chegar aqui, a estação é bem pra ali. Já tá mesmo ali na frente. E vem andando aqui. Dá pra passar aqui por baixo, ó. Ou ir reto aqui também, ó. Se for reto aqui também, é só virar depois a direita. Tá escrito ali Vipiteno ou Sterzing. É uma cidadezinha bem... É uma vilazinha bem bonitinha. Mas que é bem pequenininha também. Fica muito bonita no verão também. Mas no inverno tem o mercadinho de Natal aqui. E você pega pelaquela torre lá principal. Mas é bem pequenininha também. A gente tá pensando em voltar aqui mais a noite em outro dia. Porque tá muito... Tá muito cedo ainda. E aqui é um percurso que você vai pra Innsbruck. Se você pegar aqui nessa estação aqui, vai até Brenner. Ou Brennero. E depois, mais pra frente, você já tá na Áustria. Aqui é a estação de Vipiteno, ó. A estação de Vipiteno. É bem pequenininha. Se você quiser ir em direção a... A Bulsana, essas coisas. Passa o de Merano aqui na linha 3. Se você tiver vontade de ir pra Innsbruck ou Brennero e tudo, é pra cá. Geralmente sai da 1. Ou da 2. Tem umas montanhas bonitas aqui em volta também. Cheio de neve, ó. Mas é bem pequenininha de Vipiteno. Tô esperando aqui o trem. Pra voltar pra Brunico. Pra São Lourenço, mas na verdade. Não, é na linha 2. Esse é de carga. Esse aqui é só de carga. Como é que o cara vai entrar dentro desses dois caminhões aqui? Não, não, não. Não, não.